Oi, gente, bom dia. Eu fiquei atrasada no meu próprio desafio. Eu não fiz ainda a montanha, nem um coqueiro. Foram os dias 10 e os dias 11. E eu vou fazer o dia 12, hoje que é o próximo. É... Pois é, tempos incertos. Tivemos que tomar decisões difíceis nesses últimos dias e aí acabei me atrasando um pouquinho. Mas não tem problema, tô aqui de volta. Eu vou fazer aqui. Eu vou só ver se dá pra ver direitinho. Ah, dá, né? Vou fazer aqui o pássaro. Hoje é o dia do pássaro. Vou trabalhar ele aqui. Quem tá conseguindo fazer a aquarela certinha? Eu vi ontem que o pessoal da papelaria Botafogo continuou seguindo. Eu achei o máximo isso. Eu não postei, mas o pessoal tá trabalhando aí. Eu vou começar com papel seco mesmo, não vou molhar, mas eu vou aproveitar o papel molhado com a tinta pra ir colocando outras tonalidades. Então, eu vou fazer um passarinho aqui. A cor da minha cabeça mesmo. Não tô seguindo muita referência. Eu pego referência mais pra fazer o desenho, mas eu não tenho usado nenhuma referência pra colorir os desenhos, não. Tô feito todos... Só o céu. Quem viu a live do céu vai ver que eu usei uma referência pra trabalhar. Olha, eu não pintei ainda o céu aqui, mas hoje eu vou dar uma adiantada aqui, né? Eu vou dar uns trabalhos. Tem hora que o mundo real chama mais do que o mundo virtual, não é mesmo? Mas tá tudo seguindo. Vamos ter esperanças de que tudo acabe logo. Ai, ai. Como é que vocês estão por aí? Tão conseguindo se concentrar nas coisas? Tão conseguindo fazer o que vocês têm que fazer? Chega um tempo que fica mais difícil, né? Bom, esse aqui é um laranja transparente. Eu tô usando duas cores bem fortes e bem transparentes. Quando secar, isso vai dar uma esmaicida, mesmo sendo cores fortes e cores boas. Mas é sempre assim. Isso acontece mesmo. Eu tô usando aqui um laranja transparente da Unserumildo. E tô usando um Kinacridone Gold, que é esse amarelo super luminoso que tem aqui. O que que acontece, né? Quando a gente trabalha com tudo ao mesmo tempo, cores ao mesmo tempo. É justamente essas manchas que vão aparecer. E eram elas mesmo que eu queria. Esse minto, eu usei o New Gamboge da Unserumildo. E o laranja transparente também da Unserumildo. Esse laranja transparente, eu não sei se acha em outras marcas. Mas o New Gamboge, eu creio que sim. Kinacridone Gold, que é um próximo, acha também. Eu gosto bastante das tonalidades da Unserumildo. Porque me acostumei com elas. Mas acabo usando cores de diversas paletas. Não é uma regra minha, não. Eu tenho até trabalhado bastante com as cores da White Nights. Eu fiz muita coisa já com os tons da White Nights. Faço bastante no ateliê pra mostrar pro pessoal. Eu gosto deles também. São cores bem vibrantes. São acessíveis, não são caras. E eu também tenho um godê aqui com outras variações tonais. Outras coisas. Eu vou juntando. Então eu tenho minha pasta... É porque eu tenho usado ela lá. Porque ela... Essa minha caixinha da Unserumildo tem mais cores. Aí eu acabo deixando ela aqui aberta em cima. Pra eu poder trabalhar. Já tá pronta. E o meu godê que eu tenho de todos os tons... Eu tenho... São cinco godês. Então pra deixar aqui em cima da mesa, assim, gravar... Fica um pouco atrapalhado. Aí eu acabo... Não usando ele, assim. Só por uma questão de facilidade. Mas eu uso... Uso de tudo. E o que que eu tô fazendo? Enquanto eu tô deixando secar aqui em cima, eu tô trabalhando aqui embaixo. Então eu vou procurando variações pra eu não me atrapalhar mesmo. Eu faço um pedaço, depois eu vou fazendo o outro. Então assim eu vou conseguindo deixar secar um ponto pra depois eu retomar a pintura. Vamos lá. Eu pensei nesse pássaro todo mais terroso, assim. Então eu vou trabalhar com os tons... Mais terrosos pra fazer os detalhes. Eu deixei esses tons luminosos pra começar. E agora eu vou trabalhando os terrosos. Pra detalhar. Eu tô com o pincel mais fino. Vou usar a pontinha dele. Aqui já tá seco. Vejam a diferença. De onde tá seco e onde tá molhado. Seco, ó. A pincelada fica bem marcada. No molhado, a gente já perde... Essa possibilidade. Mas ainda vamos tirando pro meio. E aí Vou botar um... Umas pinceladas foram do limite do desenho. Deixei ele um pouco mais arrepiadinho. Eu não imagino nenhum pássaro. Mais arrepiado. Aí vocês podem estar perguntando. Poxa, mas se pintou de laranja, pra que que vai passar por cima o marrom, enfim? O laranja veio aqui pra me dar uma luminosidade. Então, ao invés de eu ter essa luz que eu deixo com o branco do papel, eu deixei com uma cor. Então, eu criei aqui, pra mim, um underpainting. Coisa que a gente vê mais na pintura óleo, né? Cefalado. Na técnica do óleo e tal. Mas na aquarela a gente faz direto. Só que o nosso underpainting, ele se mistura, né? Se vê a transparência. E acaba que uma cor vai influenciar a outra diretamente. Então, o mesmo marrom que eu botei aqui, eu botei aqui. E eles vão criar nuances diferentes. E assim o pássaro começa a surgir também. Essa sequência de asas, né? É muito bonita. Deixar mais escuro, mas pra cá e pra cá, deixar mais suave mesmo. Aqui tem uma separação. Pra dar o volume da asa. Aqui eu já misturei um pouco do marrom com laranja. Pra não ter muito destaque. Não quero. Quero que a parte mais escura fique aqui pra baixo. Então, aqui. Aqui também. Uma barriguinha nele. Que eu acho lindinho. Desenho dos passarinhos, porfinhos e gordinhos. Eu vou trabalhar um pouco com as perninhas. Como quem tá acompanhando sabe, a proposta aqui é fazer um trabalho um pouco mais rápido. Com um nível de detalhamento, mas não ficar presa nem. Então, se manchar, se borrar. Eu não tô muito importando com isso não, eu até gosto que tenha uma interação entre as partes no trabalho, né? Eu gosto de escurecer algumas coisas com violeta, então essa foi uma mistura. Uma mistura que eu faço bastante. Eu fiz marrom, violeta e azul. Eu fiz marrom, violeta e azul. É uma mistura que eu faço bastante. E uso pra escurecer. E uso pra escurecer alguns pontos. Daíro. Eu vou juntar os folhos. Eu faço. Vamos lá. A parte aqui ainda está bem melhor. Então, vai borrar. Eu não gosto muito de usar máscara líquida. Então, eu já aproveitei e deixei o próprio branco, o do papel, aqui. Não é no olho. Eu não ponho máscara e também não uso a tinta branca. Então, eu já vou trocar de pincel, vou usar um mais fino, que me dê mais liberdade. Então, na hora de fazer isso aqui, se eu usar um muito grosso, o pincel mesmo vai tampar o que eu estou fazendo. Então, ir trocando de pincel é legal. Eu usei dois pincéis aqui. Um bem grande, para as áreas iniciais, e um menor, para trabalhar já a variação do detalhamento. Bom, acho que eu vou deixando esse pássaro por aqui. Acho que ele ficou bacana, né? Esse foi o dia de hoje. Temos o... Ainda eu tenho que fazer a montanha e o coqueiro, que está aqui do lado. Que eu ainda não terminei. Mas, vou fazer daqui a pouco. Aí, eu faço live, ou eu posto, não sei. Vou ver como é que eu me organizo aqui. Então, tá bom, gente. Obrigada por acompanhar. Esse foi o dia de hoje. Quem estiver fazendo aí a aquarela da quarentena, faz. Marca a gente, para a gente poder assistir. Ou ver o que vocês estão fazendo também. Então, tá bom. Até mais. Beijo para todo mundo. Fiquem bem. Tchau, tchau.